E sexta-feira é dia da Patrulha do Consumidor, que hoje apresenta o caso do Valério. Olha só, ele deixou o carro em uma oficina para instalar um ar-condicionado. Mas durante a execução do serviço, o veículo foi danificado. E para piorar a situação, o ar-condicionado não funcionou tão bem como deveria. Então o Valério reclamou várias vezes, mas não houve acordo com a oficina. A Patrulha do Consumidor foi chamada e o Celso Russomano foi pessoalmente tentar resolver o problema. Dá só uma olhada. Um dos grandes problemas do consumidor é a garantia. A garantia durante a prestação de serviço. Você contrata um serviço e um produto e durante a prestação de serviço você tem um dano. Quem é que paga essa conta? Como é que fica o consumidor? O Valério está vivendo isso. O Valério resolveu colocar um ar-condicionado no seu carro. Esse carro aqui, esse Voyage 2011 que vocês estão vendo. Ele se predispôs a trabalhar prestando serviço para uma empresa. E para carregar executivos dentro do seu carro, ele precisava de ar-condicionado. Foi aí que ele procurou uma empresa. Qual empresa você procurou? A K2 Ar-Condicionado Automativo. Você fez uma pesquisa de mercado, achou um bom preço. Fui lá, contratei o serviço deles, efetuei o pagamento e agora eu estou tendo o prejuízo que eu estou tendo. Bom, vamos lá. Vamos contar a história para vocês que estão nos assistindo. Ele foi até a empresa, contratou os serviços e o produto, a compra do produto, que é um ar-condicionado. Disseram para ele que custava R$ 3.400. Ele cotou o preço no mercado, achou outras lojas cobrando um pouquinho mais caro. Ele resolveu fazer com a K2, correto? O rapaz, ao manobrar o veículo, ele esbarrou em uma máquina, acabou dando risco e foi amassado na porta. Vamos mostrar para o pessoal em casa? Olha só, durante a prestação de serviço, manobraram o carro, bateram, olha a canaleta está riscada, a coluna do veículo aqui ficou um pouco amassado e riscado, a máquina pegou aqui na porta do veículo e ainda fez um estrago no paralama dianteiro, olha só. Amassou e riscou o paralama, só que não parou aí. O que mais aconteceu? Ao mexer na parte elétrica, eles vieram a queimar o meu aparelho de DVD. O DVD, o som funciona, mas a tela está queimada? A tela está queimada. Você reclamou disso? Reclamei. Não foi só isso? Não foi. Além disso, mais o que aconteceu? Então, aí... Quando você ligava o carro? Acondicionado, veio causar uma água, que era para sair debaixo do veículo, veio para dentro do veículo e me causou... Ou seja, o ar condicionado está jogando a água dentro do carro e embaixo do carpete. Isso. E o porta-malas, traseiro? O porta-malas... Quando eu tentei abrir a porta do porta-malas, o que ligava era o painel. Então, eles religaram... Você acionava aqui na chave do carro, ele pegava a chave do carro, acionava... Apertava esse botão, o painel que acendia. O botão para abrir o porta-malas, aí acendia o painel. Isso. Aí você reclamou. Tentaram resolver. Tentaram, mas não conseguiram. Não conseguiram. Hoje o seu porta-malas só abre... Manualmente. Manualmente. Isso ficou pelo meio do caminho. Agora, o que é pior? Depois que ele discutiu a respeito de tudo isso, veio a má notícia. O que ele disse para você? Você sabe que o ar condicionado não é novo? Vieram me dizer que o ar condicionado que eu instalei no meu veículo, que eu efetuei o pagamento, era usado. E foi bem assim, do jeito que eu falei? Sim. Isso. Você sabia que o seu ar condicionado não é novo? Não é novo. É um usado. É um semi-novo, no caso, eles disseram. E sendo que quando eu vim efetuar o pagamento, eu efetuei o pagamento de um novo. Ele pagou 3.400 reais. E o que entregaram para ele? Daqui, olha. Um recibo que nem está assinado no valor de 3.400 reais. Garantia? Nenhuma. Nota fiscal? Nenhuma. Nada. Bom, vamos lá. Orientação para você que está nos assistindo. Vai contratar a prestação de serviço primeiro. Em primeiro lugar, orçamento prévio, que diz o Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só o que diz o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. É importante que você conheça os seus direitos. Então, vai contratar a prestação de serviço de alguém, olha só. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Uma vez orçado o compromisso, vale por 10 dias, aqui diz o Código de Defesa do Consumidor, e não pode ser modificado. Então, a primeira coisa, orçamento na mão. Pagou? Recibo assinado. Houve dano? Faça constar nos documentos que você recebeu. Ou seja, no orçamento, que durante a prestação de serviço, riscaram o seu carro, como aconteceu com ele, quebraram a chave do porta-mala, que não funciona a chave elétrica, que o DVD não está funcionando, que o ar-condicionado está molhando o piso. Ele ficou tão irritado com essa história toda, que começou a trocar uma quantidade imensa de mensagens via WhatsApp. Isso, com o gerente geral da empresa, né, que acabou... Eles queriam até arrumar o seu carro. Aí te propuseram que você alugasse um carro. Alugasse um veículo. Aí eu falei que eu não queria mais o ar-condicionado. Aí ele falou que sim, tudo bem, a gente retira o ar-condicionado, mas você vai pagar mil reais de mão de obra. Então, dos R$ 3.400 que eu paguei para eles, eu vou ter só R$ 2.400. R$ 3.400 ele pagou à vista no cartão de crédito, só que ele financiou em 10 parcelas. E está na segunda parcela de 10. Ou seja, pagando R$ 340 por mês? Sem poder. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né, sem poder. Sem conseguir trabalhar, que é o mais importante, porque o carro... Tem hora que funciona o ar-condicionado? Tem vez que funciona, tem vez que não. Quando funciona, gela. Quando funciona, gela. Mas quando... Está difícil. Está difícil. Ele não conseguiu um acordo com a empresa. E ele procurou a patrulha do consumidor. Nós vamos até lá, junto com ele, para resolver esse problema. Afinal de contas, ele é um consumidor que tem os seus direitos. E quais são os seus direitos? Receber o carro nas condições em que ele deixou, com o ar-condicionado funcionando e com a devida garantia. Agora, vender um produto e não explicar para o consumidor que o produto é semi-novo? Isso é grave. Chama-se afirmação falsa e enganosa. Ou, no mínimo, como diz o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, deixar de dar informação suficientemente adequada. Olha só. Fazer a afirmação falsa e enganosa ou omitir informação relevante. É uma informação relevante? É. Houve omissão da informação relevante? Houve. Sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos e serviços, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Vamos até lá? Nós estamos em um estacionamento bem pertinho da empresa. Vamos andando até lá. Vamos. Vem aqui, né? Boa tarde. Dá licença. Quem está aqui que pode nos atender, hein? Quem é o gerente? É o Bruno. Bruno. Vamos conversar com o pessoal aqui. Por favor, o Bruno. Ele está lá? Dá licença. É aquele qual? É de vermelho? Então vamos lá. Vamos aguardar aqui. O Bruno para ver se a gente consegue conversar com ele. Você tentou de todas as formas, Azul? De todas as formas. Fiquei mais de... Quase um mês tentando negociar com eles, a retirada ou o que eles poderiam fazer e nada foi feito. Bom, vamos aguardar aqui. Tudo bem? Podemos conversar? Como vai, Bruno? Tudo bem? Tudo melhor? Bruno, você conhece... Conheço, conheço. O Valério, exatamente. Sabe o que está acontecendo com o caso dele? Sei, sei sim. E o que falta para resolver? Então, o que acontece? Eu não consigo falar muito. Eu tenho que esperar o gerente regional chegar para passar sobre a posição dele aí. Acontece que ele trouxe o carro aqui para colocar o ar-condicionado, mas ele alega que nunca ninguém falou na hora que venderam o carro que o ar-condicionado não era novo. Então, o que acontece? Eu preciso... É que nem eu estou falando para o senhor. Sou só o gerente da loja. Preciso que o gerente regional chegue para... Não foi você que vendeu? Não fui eu. Fez a venda para você? Você que fez a venda. Não, a gente só fechou. A gente só fechou. Agora, quando a venda, o dia da venda, foi outra pessoa que passou para o senhor, né? Não, eu vim tratar com você e você, inclusive, passou o cartão e tudo. Não, sim. Mas quando... Sim? Nem por telefone e nem quando eu cheguei para efetuar o pagamento. Quando vocês vendem ar-condicionado ou no site de vocês, vocês avisam que o ar-condicionado é usado? Eu posso esperar o gerente regional chegar e ele passa. Mas quanto tempo ele vai demorar? Não, já avisei ele que o senhor já está aqui. Quanto tempo ele demora? De onde ele vem? Ele vem de Tucuruvi. 20 minutos ele está aí. Tá bom, vamos aguardar, então. Ok. Obrigado. Então, ele está muito chateado com a prestação de serviço, por vários motivos. Não deram uma ordem de serviço para ele, não deram certificado de garantia do serviço que foi feito, não emitiram a nota fiscal e por esses motivos todos ele quer a retirada do produto do carro dele, ou seja, do ar-condicionado, quer o conserto do veículo e a solução dos problemas. Mas devolve o carro para ele no estado que ele trouxe o carro para cá, ele fica satisfeito com isso, não é verdade? Ele fica satisfeito. Ele não quer que resolva o problema do carro com o ar-condicionado. Ele quer que tire o ar-condicionado e devolva o valor para ele e arruma o ar-condicionado. É, porque o ar-condicionado, olha, quando ele está gelando, ele gela bem. Mas tem hora que ele não funciona. Tem hora que ele funciona, ele deve estar com algum problema também, né? E além disso, ainda tem mais um problema. Está molhando todo o chão do carro. Ou seja, ele liga o ar-condicionado. Eu tive a oportunidade de ver, colocar a mão e mostrar que está todo molhado o piso do carro. Ou seja, está vazando dentro do carro em vez de ter uma mangueirinha para o lado de fora, né? Isso, não, tudo bem. Vamos lá, vamos atender a necessidade. Vamos atender a necessidade dele. Eu estou um pouquinho longe, mas vou pedir para o Bruno ver o que ele quer. Se ele quiser já deixar o carro na loja, não tem problema. Se ele quiser escolher uma outra loja, como ele está com a... Não, ele pode deixar o carro, está aqui. Ele pode deixar o carro aqui, não tem problema nenhum. O que é importante, eu acho, tanto para vocês quanto para ele, é resolver o problema, não é verdade? Com certeza, com certeza, é verdade. Está ok, então está bom. Se ele quiser deixar o carro hoje, não tem problema, já pode deixar o carro. Ele deixa o carro, se faz retirar, devolve o que ele pagou, que são 3.400 reais, correto? E ele se dá por satisfeito e aí eu volto para mostrar que vocês resolveram o problema e dar parabéns para a empresa, tá? Tudo bem, então. Eu agradeço, Celso. Desculpa qualquer coisa aí, tá? Não pede desculpa para o cliente, hein? Tá, ele está pedindo desculpa para você, tá bom? Ele aceita, só quer resolver o problema. Eu vou passar então para o teu gerente aqui, para que você converse com ele, tá bom? Tá ok? Deixa eu te falar, é só, para formalizar o pagamento, pode ser na entrega do carro? Pode, pode ser sim. Pode ser sim, pode ser. Pode ser, tá ok? Tá, eu vou passar para o gerente aqui, tá? Só um minutinho. É o Bruno, né? Obrigado. Bom, Bruno, nós vamos deixar o carro aí para você. Parabéns aí pela atitude, vocês querem resolver da melhor maneira possível. Aí, o que eu combinei com o seu gerente regional, retira o ar-condicionado, arruma os danos que foram causados no veículo, arruma o porta-malas que não abre mais e o DVD, entrega para ele e está tudo certo, tá bom? E a gente volta para mostrar que vocês resolveram o problema. Parabéns. Tá bom, muito obrigado. Tá bom assim para você? Ok. E estando bom para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. É absurda essa história, né, gente? Mas pelo menos a loja resolveu o problema. Agora a gente vai saber se a oficina que está lá, ar-condicionado, ela resolveu os problemas causados no carro do Valério. E o repórter Carlos Cavalcante, ele foi conferir se essa promessa foi realmente cumprida. Acompanhe. Nós acompanhamos o Valério até a K2, ar-condicionado automotivo. Ele está testando o veículo, já foi feito o acordo entre ele e a empresa e vamos ver se o acordo acabou saindo dentro daquilo que foi estipulado. Bom, Valério, você testou o carro, né? A gente tem aqui o ar-condicionado foi retirado, o aparelho de ar-condicionado. Você testou o carro, está de acordo dentro daquilo que você esperava? Correto. Foi retirado o ar, tudo feito certinho, está tudo ok. Bom, o carro foi higienizado, foi lavado, está sendo entregue aqui pelo Bruno. O Bruno é o representante da K2. Tudo certinho. Vocês fizeram acordo, aquilo que foi estipulado, vocês acabaram cumprindo. Estão de parabéns por isso. Tá certo, muito obrigado. Colocamos todas as peças originais no carro novamente, está funcionando tudo certinho. A boa notícia é que você tem um cheque aqui de R$ 3.400,00. Esse cheque aqui vai ser entregue, tá certo? Você tem também um documento aqui que você vai assinar, comprovando o recebimento. Você está de acordo? Está tudo certinho? Estou de acordo, tudo certinho. Agradeço ao Celso aí pela contribuição, muito obrigado. Valeu a pena ter procurado então a Patrulha do Consumidor. Com certeza. Muito obrigado. Bom, acordo firmado, aperto de mão aí entre os dois. Está certo? Tudo certo, Celso. Mais um caso resolvido. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor.